Nós estamos de volta aqui pela Rede Vida de Televisão. Rede Vida de Televisão é o canal da família, o canal da sua família, né? E antes de a gente ir para o intervalo, a Maria Regina de Novo Hamburgo, ela falou assim, Padre, minha pergunta é sobre o versículo que eu nunca consegui compreender direito, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Vamos lá, vamos ler no texto bíblico, vamos lá. O texto bíblico é de Romanos 8,20, é muito interessante, São Paulo escreve aos Romanos, e São Paulo escreve assim, vou ter... Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não tem proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso a criação, olha que lindo isso, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não por vontade própria, mas por vontade daquele que a sujeitou. Vamos lá, a criação, ela tem dúvida nesse versículo, a criação foi submetida à vaidade. O que é vaidade? Vaidade não é a pessoa ficar, querer, ah, eu quero pim, pim, tá, eu quero... Não, vaidade são coisas vazias, fúteis, sem sentido. A palavra vaidade vem do latim vanitum, 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 que significa vazio, vão, né? Vaidade significa vão. Quando você fala assim, ah, aqui tem um vão, aqui tem um vão, entre esses livros tem um vão, tem um vazio. Vaidade é vazio, tudo aquilo que é vazio, tudo aquilo que é fútil, tudo aquilo que é sem, sem muito sentido, a gente chama de vaidade, vaidade, né? Vaidade. Então é importante lembrar que o que São Paulo fala, ó, a criação, tudo que Deus criou perfeitamente, foi submetida às coisas fúteis. Por quem? Por Deus? Não, por nós que submetemos essa criação. Nós pegamos a criação de Deus, que é uma coisa lindíssima, maravilhosa, e submetemos tudo isso, perfeitíssimo, às coisas fúteis. Mas é verdade. Olha, veja só, o tempo que Deus lhe dá, você usa com o quê? Vamos falar a verdade? Você usa com o quê? Para ficar o dia inteiro nessa porcaria desse celular? É isso que você usa o seu tempo? Não é possível, né, gente? Olha, as coisas que Deus lhe deu, a família que Deus lhe deu, olha que bonito, como que você lida com a sua família? Valoriza? Ou você só chega em casa para xingar todo mundo, para ficar falando, aprontando defeito? Então, olha como é verdadeiro, São Paulo diz, a criação, tudo que Deus fez, toda a criação de Deus, foi submetida às coisas fãs, fúteis, não por Deus, mas por aquele que a submeteu. Palavra de Deus aí, que beleza, viu? Vou deixar aqui, guarda ali para mim, muito obrigado, viu? Aqui, deixa eu falar uma coisa, eu pensei que a gente ia para um intervalo, não, 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 eu voltei agora e falei, não é possível, eu já acabei de voltar. Boa tarde, padre, eu me chamo Alisson, tenho 31 anos e sou de Nova Lima, Minas Gerais. Nova Lima, bem pertinho de Belo Horizonte. Peço que reze para eu voltar a andar, porque sou cadeirante, estou fazendo reabilitação no Sara Kubitschek. Alisson, Deus abençoe você e vamos rezar, sim. Primeira coisa, força de vontade, depois confiar em Deus e depois, olha aí, ó, você está em um dos melhores hospitais do mundo de reabilitação, que é o Sara Kubitschek. Pode, a Rede Sara é um dos maiores hospitais do mundo, tá bom? E eu tenho certeza que você vai andar sim, viu? Tenho certeza. Olha aqui, ó, sou de Cantagalho e quero pedir oração para minha família, para minha sobrinha, que fez uma cirurgia de apendicite. Rezamos pela sua sobrinha, você não disse o nome ali, mas a gente reza por ele, reza por ele, viu? Olha aí, ó, vamos ver aqui, ó. Ah, ela perguntou de novo assim, mas ali disse que foi voluntariamente, claro, foi voluntariamente, voluntariamente pela própria vontade, fomos nós, a questão da submeter à criação, as coisas fúteis, foi nós que submetemos voluntariamente, significa que foi feito pela nossa vontade. Nós, pela nossa própria vontade, submetemos as coisas de Deus, as coisas fúteis, né? Deus nos deu a liberdade para agir com a natureza e agir com a criação da forma que a gente bem entendesse, mas Deus queria que a gente sempre fizesse da melhor forma possível e voluntariamente, a partir da nossa vontade, nós submetemos à criação as coisas erradas e as coisas fúteis, tá bom? Vamos lá, boa tarde, padre, eu peço orações para a minha família, eu sou de Petrolina, Pernambuco, que beleza, Deus abençoe e aí rezo por você. Boa tarde, padre Juarez, peço oração pela cura do câncer, quem pede aqui é Silvana, de Natal, Rio Grande do Norte. Silvana, nós estamos em oração, pedimos por você e tenho certeza, olha, quando a gente realmente começa o nosso tratamento confiando em Deus e fazendo tudo que tem que ser feito, a gente consegue vencer sim. O câncer cada vez mais é uma doença que está sendo vencida, vencida e eu sei que você vai vencer também, tá bom? Boa tarde, padre Juarez, eu e minha sogra estamos assistindo o programa, o meu nome é Valdinete e a minha sogra Edite, peço oração pelo meu marido, vou rezar, olha aí, Valdinete e a Edite que estão rezando com a gente agora lá, que beleza, vou rezar sim por sua família, por todos vocês. Benção, padre Juarez, aqui olha, benção, padre Juarez, peço orações por Soraya, saúde da Soraya, por minha família Santos, saúde e proteção e também para minha mãe, a Ana Maria dos Santos, ela tem 93 anos, é de Feira de Santana, na Bahia e também reza pelo meu irmão Diomar e Gilmar e o Ângelo, um beijo no coração, realmente, muito obrigado. E olha, respondeu aqui também, acertou também aqui, vamos ver se ela vai ser sorteada depois. Oi, padre Juarez, meu nome é Loraci, eu moro em Caxias do Sul, gostaria de pedir oração pelos meus filhos. Loraci, estamos colocando os seus filhos na oração, pedindo por você e pedindo por toda a sua família, tá bom? Deus abençoe muito aqui, você, ah meu Deus, aqui olha, boa tarde padre, eu sou Soneide de Piranhas em Goiás, Soneide de Piranhas em Goiás, peço oração para os meus filhos e toda a minha família, um grande abraço, vou rezar assim para você, viu, vou rezar com certeza. Boa tarde padre, boa tarde hora da família e peço oração para Rita e para todas as famílias, Rita, nós estamos rezando por você, tá bom? Agora chegou aquele momento para a gente responder, eu vi lá, tem muita gente respondendo, tem muita gente que acertou, mas viste umas pessoas que fizeram uma confusão ali com a resposta. E a pergunta do dia foi esta ali, qual o nome daquela igreja principal de uma diocese, como é chamada a igreja sede de uma diocese? Não da paróquia, teve gente que confundiu aí, botou, não, então vamos lá, vamos lá explicar direitinho como que acontece? Olha, uma diocese é composta de várias paróquias, várias paróquias. Numa circunscrição territorial, você tem ali várias paróquias. A igreja principal, principal de uma diocese, onde fica ali a cadeira que o bispo senta, olha para o nome que eu estou dizendo, a cadeira que o bispo senta para governar a diocese, chama-se catedral, catedral. Por que que chama catedral? Em grego, cadeira é catedra, catedra. E quando a catedra, como simbolismo, ela significa que a pessoa tem o governo de determinada área ou território. Ora, na igreja principal de uma diocese, fica a cadeira que o bispo senta. Mais do que um lugar para se sentar, é um elemento simbólico, porque o bispo, dali, ele governa a diocese, ele governa toda a diocese. Olha que interessante. O lugar que fica a catedra do bispo é chamada catedral. Por isso, catedral, presta atenção, catedral não é que é uma igreja grandona, não. Pode ser qualquer igreja. Pode ser uma igreja pequenininha, pode ser uma igreja média, pode ser uma igreja grande, pode ser uma igreja feia, pode ser uma igreja bonita, não tem problema. O importante é que ali dentro esteja, como símbolo, a cadeira, a cátedra do bispo. Esta igreja, catedral, ela não é uma paróquia, ela não é uma paróquia, ela é uma igreja que o bispo, que o bispo está ali, é a igreja do bispo, e ela não tem um paroco. Como o bispo não pode ficar ali o tempo todo na catedral, atendendo as pessoas, rezando missa o tempo todo lá, aí o bispo designa um padre para ser o cura da catedral. Cura, em latim, significa cuidado, aquele que cuida. Então, o titular daquela igreja catedral é quem? É o bispo. Como o bispo não pode ficar lá o dia inteiro, o bispo escolhe um padre para ser o cura, aquele que cuida da igreja catedral, quando o bispo não está lá. Então, o nome é catedral. Eu vi, eu estava vendo as respostas ali, enquanto chegava, teve gente que falou, matriz, não. A matriz, igreja matriz, é a igreja principal de uma paróquia. Igreja matriz é a igreja principal de uma paróquia. Então, o nome é catedral, tá bom? E quem ganhou foi? Foi a Ana Luíza Freitas, de Uberlândia, Minas Gerais. Ana Luíza, muito obrigado, Deus abençoe. Uma maneira de agradecer você. Eu vou mandar para você o meu CD. Muito obrigado por participar conosco aqui no Hora da Família. Obrigado mesmo. Vou mandar para você o meu CD, tá certo? Tá bom, gente? Muito obrigado às pessoas que participaram aí, enviando as suas respostas. Gente, daqui a pouco, no programa do Dalsides, vai ter um momento muito especial, sabe o que é? Nós vamos ter um momento de... Hoje o programa vai ser dedicado para que a gente reze pela conversão dos maridos. Dos maridos, né? Olha lá, hein? Conversão dos maridos. Maridão aí, ó. Não vai me estar à missa. Maridão aí que não fica... Fica reclamando que você também não sai da igreja. Ah, mulher, vai de novo na igreja. O que é isso? Olha aí. Então, vamos hoje rezar pela conversão dos maridos, daqui a pouco, ali, ó, com o Dalsides, tá bom? Tá certo, gente? Vamos ver aqui, ó, também, ó. Olha bem, olha lá que beleza, ó. O pessoal está respondendo na catedral. Boa tarde, padre, eu sou a Rosane, de Primavera, Pernambuco. Peço oração por toda a minha família. Vou rezar, viu? Vou rezar com certeza. Também aqui, ó. Boa tarde, padre, sua bênção. Padre, quero pedir oração para os meus filhos Vinícius e Vitória, para que Deus abençoe sempre a vida deles e que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Bom, também, padre, eu peço oração por todos os casais que não estão se entendendo. Tenha misericórdia dessas crianças, amém? Eu sou a Maria e sempre assisto o seu programa e é muito bom. Maria, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. E você falou uma coisa muito importante, rezar pelos casais que estão em crise, pelos casamentos que estão em crise. Vamos colocar hoje no Santíssimo Sacramento, né, em todos os casais que precisam dessa nossa oração, tá bom? Então vamos lá também aqui, ó. Ó, a bênção, padre Juarez, peço orações por minha família, a Santos e Lebeis, saúde e proteção. Peço que Deus coloque na hora da oração o Santíssimo, desde já agradeço, um beijo no coração, tá bom? Muita gente participando, quero agradecer a participação de todos vocês. Boa tarde, padre, eu estou pedindo para o meu casamento, pois acabou. E meu marido, estou pedindo para o meu casamento, pois acabou. E meu marido não saiu de casa e me faz sofrer bastante. Reze por mim, eu estou precisando muito. Olha, é uma situação tão difícil, muito difícil mesmo, né? O casamento acabou, os dois continuam morando junto, né? E eu imagino que situação. Quem sabe, nesse fato de estar morando juntos ainda, não existe uma chance lá, numa chaminha que ainda possa fumegar e, de repente, voltar esse casamento, né? Quem sabe esse casamento não pode voltar a ter a mesma alegria, o mesmo vigor de antes, né? Mas vou rezar por todos vocês, com certeza, viu? Olha aqui. Boa tarde, padre, peço oração, essa aqui, olha, peço oração. Boa tarde, padre. Eu não vou, está dizendo, não diga os nomes, não vou dizer o nome, claro que não vou dizer o nome. Boa tarde, padre. Eu peço oração para o meu marido, porque ele tem HIV. Está com depressão e eu também, e eu também. Eu quero dizer para você uma coisa. Hoje, são duas coisas, né? Ele está com HIV e está com a depressão. São duas doenças e duas enfermidades e você também está com depressão. E você também está mal passando por esse momento. Quero lembrar você, primeira coisa, o HIV, hoje a pessoa tem um acompanhamento que pode ser feito e a pessoa tem uma vida normal, normal, normal. Justamente, claro, cuidando para não infectar outras pessoas, mas uma pessoa tem uma vida normal. Segunda coisa, segunda coisa. Depois de você e seu marido fizerem o tratamento do HIV e estarem bem, aí o próximo passo é justamente tratar essa depressão. Pode ser tido, de repente, a depressão ter desengadeado por causa dessa notícia que vocês tiveram. Mas não comece a se desesperar. Não se desespere. Hoje, quando a gente fala em HIV, a gente ainda tem aquele fantasma de um tempo atrás, mas é muito importante saber que há tratamento. Não há cura, não existe cura, por isso que tem que ter muito cuidado. Não há cura, mas existe o tratamento para que você tenha uma vida e uma qualidade de vida muito boa, sim, tá bom? Mas o que importa é que nós estamos em oração por você. Nós vamos para o intervalo, voltamos bem rapidinho. Legenda Adriana Zanotto